Infelizmente, estamos iniciando um ano não com notícias boas como gostaríamos. O espírito natalino, a virada do ano, não influenciou o espírito negacionista do presidente da república que continua no seu plano de morte, agora impedindo a compra de seringas e agulhas para iniciarmos o processo de vacinação que já está atrasado. Nós, do Conselho Nacional de Saúde, vamos continuar defendendo a vida em primeiro lugar, defendendo a democracia e defendendo o Sistema Único de Saúde. O Brasil precisa do SUS, vacina para todas e todos e pelo Sistema Único de Saúde. Nada de fazer com que clínicas privadas privilegiem os privilegiados de sempre para terem vacina comprada antes do sistema oferecer a toda a população. Sigamos firmes em defesa do SUS, em defesa da vida, em defesa da democracia.